Música A UFSC já tem as informações sobre o concurso público de servidores que acontece no próximo dia 10 de julho. Elza, quantos foram os candidatos inscritos? Foram 11.388 candidatos inscritos no concurso nos três níveis em que ele é oferecido de cargos. E nós esperamos que todos olhem no site agora o seu local de prova para não perder. A prova acontece no dia 10. Então todos podem consultar no site que já está divulgado o número de candidatos por vaga e o local de prova de cada pessoa inscrita. E quais foram as vagas mais concorridas? Nós tivemos bastante concorrência nos cargos de nível E no jornalista e no psicólogo clínica, que foi onde houve mais candidatos inscritos. No cargo de nível D, o mais concorrido foi o assistente em administração. E o cargo de nível C mais concorrido foi o administrador de edifícios. Nós tivemos muitos candidatos também para auxiliar em administração. Obrigada, Elza. Lembrando que a UFSC abriu 153 vagas nos quatro campos de ensino. Thayne Machado para a Universidade Já. Tchau. 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 Tchau.